E a polícia vai investigar as causas de um acidente envolvendo um carro e um caminhão que matou três pessoas na BR-153, perto de Nova Granada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro com placas de Rio Preto, em que as três vítimas estavam, tentava atravessar a pista quando foi atingido pelo caminhão. Dois homens morreram no local e uma mulher chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital de base, mas não resistiu. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo resgate da concessionária.